E aí, galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo, galera, Warface, hoje um copiezinho normal e nesse vídeo... Cara, 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 nesse vídeo eu vou pegar a fita da AS-50 Gold. Delícia, cara, delícia. Ai, ai, essa arma... Ai, essa arma é muito delícia, cara. Eu curto pra caramba, vocês sabem. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Olha que coisa linda do papai. É muito linda, é muito linda. Pena que eu não tenho permanentes, eu só tenho por tempo. Então vamos lá, o Klan tá me ajudando aqui. Porque se eu for em sala aleatória... Tá difícil em sala aleatória, hein, cara. Tá difícil. Os caras só fazem nubada, meu irmão. Os caras só fazem nubada. Entra os médicos doidos aí matando tudo. E como eu quero bater um papo com vocês, então o Klan tá me ajudando aqui. Então vamos lá. Puxando sempre em busca dos inimigos aqui. Vamos lá. Os caras vão chamar os bots. Deixa eu ver aqui, tirar esse silenciador. Colocar uma baioneta, né, cara. Baioneta não, um supressor, cara. Ih, vou matar geral, hein. Matar geral, tem que fazer missão. Eita, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Volta, volta. Eu quero saber a opinião de vocês sobre a fita da S-50, hein. Pra quem conhece, já vai colocando nos comentários. Quem não conhece, espero eu pegar aqui que eu vou mostrar. Ou no final também que eu mostro a fita. Eu achei, já vou dizendo que eu achei linda. Não maravilhosa, perfeita. Mas é uma fita bonita. Não chega a ser feia, né. Tentar fazer a missão aqui. Calma, Reds, calma, Reds. Missão de deitado com HS. Foi pro saco. Que que é o Wilson, hein. Que que é o Wilson, hein. Cara, vou pegar a fita da S-50, mano. Ó o 3PC. Minha internet, cara. Aquela internet que eu falei pra vocês. Minha outra internet que eu peguei. Que continua dando 3PC. Não sei porquê. Mas é a internet da 3PC. Ah, uma outra coisa. O pessoal falou. Ah, Red, pega a tal internet. Tem um bot me atirando aqui. Pega a... Que isso, sniper? Que isso, sniper? O pessoal falou. Ah, Red, pega a internet da Live Team. Pega a internet... Galera, eu só tenho essa internet. Não tem como eu pegar outra internet. Entendeu? Se pudesse, com certeza eu tinha pego já uma Live Team. Porque Live Team 30 MB de upload, cara. É muito bom, cara. Pô, 30 MB de upload dá pra fazer live em 4K, mano. Vocês iam ter live do Redinho se eu tivesse Live Team aqui. Já liguei 50 mil vezes pra Live Team. E não tem disponível aqui na minha rua. Tem no meu bairro, mas não tem na minha rua. Tem que esperar a ampliação da fibra ótica, entendeu? Inclusive, essa minha operadora que eu tô usando de internet, que é uma operadora do bairro, vai ampliar também fibra ótica. E quando ampliar, Redinho, vai ter uma internet pica, meu irmão. Vai ser a internet. E aí eu vou poder fazer lives. Lives com vocês. É o que eu mais quero fazer lives com vocês e foi. Calma. Calma, calma, calma. Não. Calma. Matar os bots aqui. E... Nossa, S50. Não faz isso com Redinho, é S50. Toma, porrada. Porrada com a S50, hein. Opa. Mais um, mais um, mais um. Vai ser o kill da fita e... Não foi. E erro de cálculo, Red. Erro de cálculo. Foi no perfurante. Double kill, olha lá. Sucker push. Mate 999 inimigos com a S50 dourada. Delícia da ostentação. É um braço dourado. E aí? E aí? Curtiram ou não curtiram? Eita, granadeira. Bem melhor, valeu, cara. Vou tacar uma fumaça aqui pra alertar a galera que eu já peguei a fita. Eles podem matar se quiser. Obrigado, crã. Tamo junto. Morreu. Geral morreu. Vou matar esses bots aqui. Podia botar até uns kills a mais, né? Deu bot pra caramba aqui. Eita, NPC. Os inferno. Escudeiro. Escudeiro. Vai pro saco. Tem mais, véi? Aí. Paladinos morreram. Os paladinos morreram. Os copeiro que só morre no cop. Tem que jogar sozinho o cop, véi. O crã não tá ajudando. Brincadeira. Faz parte, faz parte. Juntou muito bot ali, cara. Juntou muito bot. A galera... Tava evitando de matar pra eu me matar e pegar a fita. Isso que é crã, cara. Que ajuda, entendeu? Tem um escrã que não ajuda. Eita. No popote. Ai, a S50 da delícia. Caraca, tô sendo metralhado por demolidor. Agora, só vai faltar 25 mil kills. A de 10 mil kills já tinha pego, porque eu tenho a S50 normal. Já faz tempo, né? Na primeira vez que ela veio aqui. Então vai faltar 25 mil kills agora. Vou pegar aos poucos. Zoando aqui os caras. É engraçado que a gente tava conversando um dia desses. Que quando eu não tô gravando, eles passam sem morrer. Agora, quando eu vou gravar, eles morrem. É só dizer, tô gravando. Vamos gravar e que os caras começam a morrer, mano. É verdade mesmo. Eu mesmo já passei várias vezes o Cop Pro. Sem morrer, assim, direto. Sem pretensão de passar sem morrer. E quando grava, cara. Eu tenho uma desculpa que eu ainda fico conversando com vocês, né? Mas... Ai, merda. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Também não sei porque eu fui rushar aqui, cara. Fazer a missão de deslize, né? Será que dá? Opa, deu. Aí sim, hein? Aí sim. Vamos conseguir. Vamos conseguir. Opa! Ih, fail. Aqui, aqui, aqui. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Volta, volta, volta. Calma, calma. Calma que a gente consegue. Tem mais botes. Tem mais botes. E aí, o que que a chave da fita da S50? Eu achei maneira, velho. Opa! Foi! 20 eliminações com deslize. Sai pra lá. Show de bola. Agora vamos derrubar esse helicóptero, né? Será que o Redinho vai derrubar o helicóptero? Vamos papar o helicóptero. Cara, peguei 86 kills, hein? Podia até ter deixado mais kills pra pegar. Mas tá maneiro, tá maneiro. Bom que eu tô batendo papo com vocês. Redinho já mandou um ponto futuro ali lindo. Esse helicóptero aqui. Engraçado que quando eu jogo direto eu mato ele rapidinho. Agora quando eu jogo de vez em quando eu esqueço a movimentação dele. Teve gente que já me pediu dica, né? Red, como que eu derrubo helicóptero fácil? Cara, jogar bastante, cara. Você vai observar a movimentação dele. E aí você vai saber aonde atirar. Porque é a mesma movimentação sempre. Boa! Na hora que eu mato um helicóptero. Você pode ganhar todas, né? Cara, em cima. Cara, é muito delicinha essa coisa. Olha o barulho que ela faz, mano. É um barulho de metal muito da hora, mano. Muito da hora. Queria agradecer o feedback de vocês. A série GP o Poder. Cara, eu só tenho a agradecer vocês. Porque vocês têm me dado um apoio sensacional no jogo. Fora do jogo, nos vídeos, nos comentários. Só comentário maneiro. Os likes, visualização. Muito obrigado por todo o apoio de sempre. Vocês são demais. O que eu puder fazer por vocês, eu vou fazer. Vocês são fodas. O apoio de vocês me motiva a trazer mais vídeos para o canal, com certeza. Beleza? Estou preparando o vídeo do Black Shark, tá? Vocês podem ver que eu já passei 10 vezes a pró. Eu vou fazer o vídeo do Black Shark, sim. Black Shark não, Red. Ice Breaker, cara. Ice Breaker. Ice Breaker. Esquece Black Shark. Ice Breaker. Eu vou fazer, sim, um vídeo e vou mostrar para vocês a fita. Vamos lá. Tá aí. Sucker Push. A fita aí da S50 Gold, dourada da ostentação. As minhas fitas. E consegui pegar em ordem as fitas do Ice Breaker. Vou tentar gravar um vídeo para vocês. Tá ligado que é um vídeo demorado. Mas eu vou tentar trazer para vocês, para a galera conseguir passar. Não é difícil. É super fácil. Eu passei 10 ou mais de 10. Isso foi 10. Passei 10 vezes e eu não perdi nenhuma. Para vocês verem que é fácil. Beleza? Não esquece o seu gostei para trazer mais vídeos para o canal. Adiciona os favoritos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você já é inscrito, cara. Ativa o sininho aí para receber notificações dos vídeos do Redinho. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Fui. Tchau.